Eu vou chamar a Camila Rodrigues agora, também acompanhando uma outra situação. Muitos acidentes estão acontecendo na Avenida Laguna, que é uma das principais avenidas do Parque Amazônia em Goiânia. Isso tudo por causa dos jamelões. É aí, são imagens de acidentes registrados na manhã de hoje. Ou seja, e olha que nem está chovendo e essa frutinha já está provocando transtorno. Camila, bom dia pra você. Oi, Loares, bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente, essa frutinha aqui que está provocando todos esses estragos, a gente vem falando disso já tem um tempo. Vocês estão vendo aí imagens agora do Sidney Almeida, mostrando como é que fica a rua aqui quando essas frutinhas caem. Não precisa estar chovendo, como você bem lembrou, Loares, para que elas se tornam escorregadias, porque assim que elas estouram, elas liberam aqui uma espécie de caldo e aí já torna a pista totalmente escorregadia aqui. Prato cheio pra motociclista principalmente, quando passa aqui escorregar. A gente tem imagens aí, né, durante a manhã, várias pessoas se acidentaram aqui justamente porque quando passavam aqui, acabavam se acidentando. Neste momento, a Avenida Laguna está com essa parte aqui, né, a gente está no Parque Amazônia, no sentido do Parque Cascavel, bloqueada. Por quê? Vou fazer um giro aqui pra gente mostrar. A Saneago está com uma obra bem em frente a um supermercado aqui no Parque Amazônia, porque eles estão remanejando a válvula de pressão da água de uma adutora aqui do Parque Amazônia, Jardim Atlântico, e aí eles bloquearam essa rua. Por isso que neste momento, quem está descendo a Avenida Laguna, vocês estão vendo um motociclista aí, mas ele furou uma espécie de bloqueio que tem lá em cima. Essa avenida está bloqueada, olha lá, outro motociclista está furando o bloqueio, não pode passar por enquanto aqui porque a Saneago está fazendo essa obra. E o que estava acontecendo mais cedo, Dolores? Como a Saneago está mexendo com uma adutora, né, está mexendo com uma válvula ali de pressão de água, a água estava escorrendo e tornando a pista ainda mais escorregadia mais cedo. Então, por isso que eles decidiram bloquear, agora os trabalhos foram paralisados para a hora do almoço, por isso que a gente não está vendo a pista cheia de água, mas mesmo assim, a gente está vendo, ó, motociclistas furando o bloqueio, passando por aqui neste momento e a pista está interditada só nesse trajeto, viu? Só nesse trajeto para quem segue no sentido Parque Amazônia ao Parque Cascavel ali mais abaixo. Para quem está subindo no sentido Aparecida de Goiânia, a pista está liberada, mas olha o trânsito, o jeito que está. Vou pedir para o Sidney Almeida mostrar para a gente aqui como é que está o meu lado direito aqui, os motoristas, motociclistas. Quem sobe a Avenida Laguna neste momento, no sentido Aparecida de Goiânia, está enfrentando um trânsito mais pesado por conta justamente desse bloqueio aí da Saneágua. Esse bloqueio começou hoje às 7h30 da manhã, essas obras, na verdade, da Saneágua começaram às 7h30 da manhã, justamente para remanejar essa válvula que controla a pressão da água, né, do sistema que fornece o abastecimento de água aqui para a região e a previsão é que volte, né, que termine esses trabalhos só a partir das 5h30 da tarde. E aí, por conta disso, inclusive, muitos moradores aqui estão sem o abastecimento de água. O abastecimento, ele vai ter retomando gradualmente. Mas, enquanto isso, eles preferiram bloquear, então, essa pista para evitar que esses acidentes aconteçam aqui na Avenida Laguna, justamente com esses jamelões. Esses jamelões, né, Loares, a gente vem falando muito disso, existiam muitos ali perto do Detran também, a gente flagrava muitos acidentes ao vivo, inclusive, né, com essas frutinhas que acabam caindo no chão. E aí eles foram cortados, eles foram substituídos, né, por outras árvores que se adaptam melhor ao meio urbano. E é justamente isso, a gente está esperando, inclusive, a chegada aqui do superintendente da Agência Municipal de Meio Ambiente para falar para a gente o que vai ser feito aqui com esse jamelão específico. A gente está vendo que nessa parte aqui, nesse trecho da Avenida Laguna, tem apenas esse, né, esse jamelão, mas que só um já tem provocado muitos estragos aqui, muitos acidentes aqui nesse trechinho, viu? São árvores, né, frutíferas, são bonitas, né, fazem uma sombra bonita, fazem uma sombra boa também, só que acabam provocando, acabam trazendo consequências para quem passa por aqui. Daqui a pouco eu volto, então, com o superintendente da Agência Municipal de Meio Ambiente para saber, Loares, o que vai ser feito? É necessário fazer o corte dessa árvore, e a substituição para evitar justamente esses problemas que acontecem aqui, daqui a pouco, então, a gente traz o porta-voz aí da AMA para responder esses questionamentos para a gente. É, esse trecho onde a Camila está é justamente aquele trecho ali, ó, do CT do Goiás, do Cascavel, indo em direção ao terminal do Cruzeiro, aquela região ali, ó, que é muito comum acontecer isso aí, mesmo sem a água, mesmo fora de chuva, os jamelões já trazem problemas. Mas o que fazer diante desse problema, não só aí, mas também aquela avenida, né, Independência, que fica ali na Vila Rosa também, ó, ligando ali aquela baixada próximo, o Cascavel também, na parte de cima, né, para quem está vindo lá de Aparecida de Goeira, também vem registrando muitos acidentes.